O Corinthians foi covarde no Rio de Janeiro. Jogou retrancado para tentar garantir um empate, um resultado que até poderia lhe ser favorável, apesar da situação incômoda na zona de rebaixamento. Teve um pênalti perdido por Romero, quando estava 1 a 0 para o Botafogo. Converteu o empate na segunda etapa, mas sofreu o gol da vitória botafoguense, que mereceu a vitória, convenhamos, o Corinthians, eu já disse isso inúmeras vezes, se não jogar parecido com o que joga na Neoquímica Arena, vai perder esses jogos fora de casa. Tem que ser mais audacioso, mais impetuoso, covardia não ganha jogo. Corinthians, lastimável, continua no Z4 e o Botafogo cada vez mais bambambam, né galera?